Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, tá? Espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se você já gosta, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. Vou estar aqui, ó, dando uma arrumada aqui na cama. E vou começar a gravar uns vídeos aqui da rotina aqui diária, tá bom? Então, vou iniciar aqui arrumando a cama. Tá? Ela tá assim, né? Acordamos agora, tá na parte da manhã, então eu vou arrumar aqui essa cama. Daqui a pouco eu volto. Vou aqui, ó, bater um pouquinho de roupa, tá? Então, vou colocar aqui o nosso sabão, tá bom? Coloquei aqui o nosso sabão, tá? E vou estar batendo um pouquinho de roupa. Deixar ela enchendo aqui. E vamos fazendo outras coisas. Bom, agora eu vou aqui, ó, limpar a mesa, tá limpar o vidro, passar a vassoura aqui no chão. Vou tirar esse tapete aqui, vou passar a vassoura e passar o pano. Então, vou estar limpando esse vidro aqui da mesa, vou estar utilizando, ó, esse Beja Gold. Tá bom? Minha esponjinha e meu paninho. Então, vou dar uma limpada aqui nessa mesa. Então, vamos lá. Ó, passei o meu oveja todinho aqui na mesa e vou retirar agora, tá bom? Ó, já limpei. E agora eu vou limpar. Tá vendo? Pronto, limpei aqui. E agora eu vou escolher um paninho pra colocar aqui na nossa mesa. Tá bom? Hoje nós vamos continuar aqui com o nosso paninho ainda, tá? Nossa toalhinha de mesa, nosso suplá, tá? Nossa toalhinha pro micro-ondas, pra geladeira, tá? Onde vocês quiserem utilizar essa toalhinha. Ah, pro fogão também, fica maravilhosa. Vou contar alguns detalhes aqui dessa toalhinha pra você ou desse suplá, tá bom? Já tem a videoaula dele também lá no meu outro canal. Vou estar deixando o link pra vocês. É, como eu digo lá na videoaula, ele pode servir como centro de mesa ou como suplá, tá bom? Lá tem vários modelos de suplás. Vou estar deixando alguns aqui também na descrição, uma playlist aí pra vocês, tá? Pra vocês estarem indo lá visitar o meu outro canal. Mas olha só que lindeza que ficou. Uma delicadeza, né? Então vocês podem também estar fazendo a cor que vocês quiserem, tá? Aqui, essa cor aqui foi opcional. Preto e mostarda. Lindo e maravilhoso. Então vamos embora lá. Vou estar colocando... Eu já coloquei uma roupa pra bater aqui. E vou estar tirando o resto que falta e vou colocar aqui na... Na corda de roupa, tá? Olha só. Como aqui não tem muita coisa pra fazer, a nossa... A nossa rotina aqui... A minha rotina, né? Aqui, porque eles estão trabalhando, estão saindo, estão fazendo as coisas deles. Mas a minha rotina fica muito limitada. Mas eu me sinto à vontade aqui, tá? Tô fazendo as minhas coisinhas, passo meus crochês, edito meus vídeos. Passo tudo tranquilamente. Aí eu vim gravar pra vocês um pouquinho dessa rotina. Amanhã eu estarei indo embora e se der eu gravo um pouquinho pra vocês. Tá? Estarei voltando pra casa. Já adiantei aqui algumas coisas. A roupa tá batendo. Adiantei aqui a sala e agora eu vou tomar meu cafezinho, tá? Já fiz aqui. Ô, delícia! Vou tomar meu café. Colocar aqui o café. Vou preparar meu pão. Vou botar aqui o meu pires. Vou levar lá pra mesa. Hoje eu vou comer meu pãozinho com manteiga. Vou pegar a manteiga aqui. E vou comer o meu pãozinho, tá? Vou utilizar essa manteiga aqui, ó. Delícia! Muito gostosa! Tá? Vou estar tomando meu cafezinho agora. Vamos lá comigo. Vamos lá pra mesa tomar o nosso café. Bom, já tô aqui na mesa. Vou tomar meu café. E os doguinhos estão aqui na porta, ó. Tô tomando café. Vou colocar meu adoçante. É só eles escutarem o barulhinho que eles começam a ficar aqui na porta batendo. Vou mostrar pra vocês, ó. Tô aqui. Eles estão aqui, ó. Na bagunça deles. Esperando eu abrir a portinha. E hoje vou finalizar novamente com os doguinhos, tá bom? Cuidando dele. Faço essa rotina aqui dentro e vou lá pra fora cuidar deles. Olha só. A Chloe só na bagunça. E o Bill tá ali. O Lord Bill só observando. Vou lá colocar água pra eles. Colocar raçãozinha. Brincar um pouquinho com eles. Mas vou terminar meu café aqui antes e terminar aqui de arrumar aqui na sala aqui. Rapidinho, tá? Então, bora lá. Terminei de tomar meu café. Agora eu vou dar uma arrumada aqui na sala. Não tem muita coisa não, tá? Só vou dobrar essa mantinha. Vou só dobrar essa mantinha aqui. Controle, ajeitar essas amicadinhas, tá bom? Não tem muita coisa pra fazer, não. Tá basicamente organizado. Pegar aqui a minha bolsinha aqui. Só isso mesmo, tá bom? Tem muita coisa não, graças a Deus. Então, eu vou dobrar essa mata aqui. E vou ajeitar aqui, tá bom? Tá bom? E aí? Deixa eu pegar uma abrilha aqui. E... Olha aqui. Olá, vem. Vem. Olá, pequenininha. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Vem, meuzinho. Vem, meuzinho. Vem, meuzinho. E aí? Não é pra comer o jogador, não. E aí? Vem, meuzinho. Deixa ele. Vem, meuzinho. Agora deixa eu. Agora é. Agora é. Agora é.